Então vamos lá pessoal, esse aqui é o site para a emissão da CND do município de Santo Antônio de Pádua O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você clicar que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, é só você vir aqui em informe o número do CNPJ, colocar o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona e clicar aqui pessoal em não sou um robô Aguarde um pouco, agora é só você clicar em consultar Clicou em consultar pessoal, vai aparecer essas informações aqui mais abaixo, você clica aqui para fazer download da certidão E aguarde um pouco aí até que o documento seja impresso E pronto pessoal, documento impresso, ok? Esse aqui foi o site para a emissão da CND do município de Santo Antônio de Pádua Muito obrigado pela sua atenção